Olha aqui, parece que o advogado sondado pela família de Lázaro para representar o serial killer, desistiu. Os parentes tentaram contratar esse profissional, chegaram a falar assim, olha, ele vai representar o Lázaro, mas o doutor, pelo visto, não quis. Vamos ouvir. Primeiro, eu não sou advogado de defesa do Lázaro Barbosa. E segundo, a família não tem qualquer contato com o Lázaro. A dona Eva, mãe do Lázaro, ela trabalhou na minha fazenda lá em dois momentos. Primeiro, num período de três anos, ela tinha regressado para a Bahia e agora, há pouco tempo atrás, cerca de quatro meses atrás, ela tinha voltado para trabalhar lá na fazenda também. Ela e o padrasto do Lázaro. Então, daí esse conhecimento com a família. Enfim, a família me procurou justamente porque a família está em total desespero, porque quer que o Lázaro se entregue, mas a família acredita que com toda essa busca, com toda essa caçada, ele está com medo e temo pela vida dele. Então, a família me procurou para que a gente possa, de alguma forma, que, de repente, pode chegar até o Lázaro, né? Então, se chegar até o Lázaro, ele sabe que eu estou falando o nome da família e que eu vou empenhar esforço para que ele seja entregue, né? E que seja mantida a segurança dele. Não tive contato com o Lázaro. O que eu estou tentando no momento é firmar contato com o Lázaro. Então, os últimos dois telefones com os quais ele manteve contato com a família, eu mandei um áudio, inclusive, junto com a esposa dele, fazendo um apelo para que ele se entregue. Então, assim que eu tiver algum argumento, alguma coisa mais sólida para procurar o poder público, para fazer essa intermediação, com certeza eu farei. Mas, de momento, a família não tem contato com o Lázaro. A mulher dele não tem contato com o Lázaro. A mãe não tem contato com o Lázaro. Tampouco eu tenho contato com o Lázaro. O que estamos tentando, no momento, é estabelecer esse contato para que ele aceite fazer uma entrega, né? Que eles façam a rendição. A mãe não tem contato com o Lázaro. A mãe não tem contato com o Lázaro.